E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Drag Tutoriais E hoje eu vou aprender quais são as lojas online mais confiáveis para se comprar aqui no Brasil Então, solta a vinheta! Vamos lá, digamos que você já comprou online, aí você já está acostumado em algumas lojas Mas viu outras porque você não sabe se é confiável Ou melhor ainda, até se você nunca comprou online e aí está com essa dúvida Será que essa loja é confiável? Será que vale a pena comprar online, Drag? Então você vai aprender isso hoje, porque eu vou alistar para vocês das melhores e mais ou menos também confiáveis, beleza? Então vamos lá! Pessoal, na minha opinião, na minha humilde opinião, em questão de segurança e qualidade e atendimento ao cliente A melhor loja aqui no Brasil seria Magazine Luiza Ela possui um suporte muito bom, principalmente para você fazer suas compras Porque toda hora vai ficar ali informando quando você comprar alguma coisa, obviamente No seu WhatsApp, se o produto está chegando, se ele está na sua roda de entrega Ou se já foi separado para ser entregue e assim por diante Sem falar que também tem as promoções, tem frete grátis, tem o próprio cartão da Magazine Luiza Que você consegue desconto e assim por diante Obviamente, tem outras lojas grandes que eu vou falar agora Mas na minha opinião, a Magazine Luiza é a melhor que tem Não estou sendo patrocinado para falar isso, beleza? Eu não estou sendo patrocinado Outra loja ótima seria as lojas americanas Que é inquestionavelmente seguro, pessoal Você pode comprar de tudo que vai receber na sua casa, tudo direitinho, tudo bonitinho, beleza? Então, não tem perigo nenhum Outra seria as Casas Bahia, também muito segura Outra loja grande, muito famosa Que você consegue comprar coisas online e chega de boa E também tem a Amazon Que assim, digamos que ela não tem lojas físicas De frente a esses que eu falei agora Mas a Amazon é o e-commerce mais famoso no mundo Não, talvez não mais famoso Mas o que mais consegue receita no mundo Ou seja, você tem um site que tem de tudo E ao mesmo tempo, ele é o que consegue mais vender produtos Então, ele é internacionalmente conhecido Beleza, é isso que eu acabei de falar São os top dos top É claro que tem outras boas que eu vou falar agora Outras ótimas seria a Extra, também é muito bom A Saraiva, o Carrefour, Submarino, Shoptime e a Ponto Frio Todas estas você também pode comprar Que também são muito seguras Obviamente, elas tem um problema aqui e acular Que pode lhe dar dor de cabeça às vezes Mas isso é muito raro acontecer, pessoal Muito raro Então, essa também você pode comprar que é confiável Pronto, todo esse que eu falei São lojas bem famosas Que possuem uma loja física Ou até mesmo não Só que são bem famosas e possuem uma alta qualidade de segurança na sua compra Só que assim, também tem outros que são seguros que eu vou falar agora Só que assim, não é que elas, por mais que elas sejam boas A pontuação no Reclame Aqui, que é um site Que ela vê a quantidade de pessoas que estão tendo problemas com a loja Ela dá uma pontuação nessas lojas Aí, essas que eu vou falar não estão tão altas quanto as anteriores Mas ainda assim, são boas Que seria a Fast Shop, a Calunga, a Ricardo Eletro, a Sista Magazine e a Walmart Essas também são muito boas e confiáveis Só que a pontuação no Reclame Aqui São um pouquinho menores do que as anteriores Beleza, eu falei até agora Lojas que vendem de tudo Ou seja, eu só falei lojas que vendem Desde sofá, cama, geladeira, smartphone Ventilador, de tudo, entendeu? Tudo em geral Para a sua casa Só que agora, vamos falar aqui agora Uma coisa específica Uns extras Vamos falar nos extras Que seria o que? Primeiramente, vou falar aqui do mercado livre Obviamente, não é uma loja física Muito menos de uma empresa só São várias pessoas que anunciam seu produto lá Só que pessoal Por mais que tem gente que fala Ah, mas não é tão seguro assim Não É para quem fala isso É quem não sabe comprar Porque na verdade Tem muitas empresas lá Até a própria Americanas Possui uma área lá No mercado livre Para poder você comprar outros lá, entendeu? E tem lojas grandes Que anunciam lá seus produtos E você pode comprar No mercado livre É claro Se você souber comprar Agora a pergunta é Draco, como é que eu sei Que aquele produto que eu quero comprar No mercado livre é confiável? Você pode ver isso Num vídeo que eu já expliquei aqui em cima Se você procurar No meu canal Se é vale a pena Comprar no mercado livre Se é seguro Comprar no mercado livre Aí você pode ver lá no vídeo Que eu já expliquei sobre isso Outra loja que está no patamar Das melhores lojas online É a Netshoes Só que eu não falei nela no começo Porque ela é focada em moda esportiva Ou seja São roupas de malhar São sapatos Tênis Braceletes Fones de ouvido Coisa que você usa No dia a dia Para seu esporte Então Você não vai encontrar Um smartphone lá Você não vai comprar Uma geladeira Ou microondas lá Você vai apenas Comprar coisas Para seu esporte E outra loja específica Seria uma loja de tecnologia Apenas produtos eletrônicos Seria a Kabum Na minha opinião Ela é a melhor loja Para você comprar Produtos eletrônicos Então Se você está atrás De smartphone Pécie de computador Computador Mouse Teclado E assim por diante Procure na Kabum É a melhor lojinha que tem E lembrando Pessoal Nesse vídeo todinho Que eu falei até agora Não fui patrocinado por nenhuma Beleza Estou falando por opinião Experiência E pesquisa Em sites de reclamação Nessas lojas Então Você pode ir mesmo Você confira você mesmo Vá no site Reclame aqui Vá no site Delas mesmo E confira Uma por uma Você vai ver Tudo que eu falei aqui É verídico Enfim Tá aí Estas foram as lojas Que eu falei Obviamente Pergunta Que faltou loja E tal Faltou loja Acula Algumas Eu sei que faltou Mas algumas São tão especificas Com outra coisa Tipo Ah Pichal AliExpress Mas eles não Entram nessa categoria Aqui Eu estou falando apenas Lojas Que vendem de tudo Para sua casa Aqui no Brasil E é claro Mas se agora sim Ah Drago Mas faltou loja Tal Que eu acho que você Devia ter falado Então manda nos comentários Para poder ajudar a galera Manda nos comentários Uma loja que faltou Que você considera confiável Beleza É só mandar nos comentários Então Se você gostou desse vídeo Clique em gostei aqui embaixo E para poder acompanhar mais vídeos Como este Basta clicar também aonde E inscrever-se Aqui embaixo Então vejo você No próximo vídeo Até a próxima E Falou Se você gostou desse vídeo Clique em gostei Aqui embaixo Veja também outros vídeos Semelhantes a este Aqui no cantinho direito Da tela Acompanhe nas redes sociais E é claro Inscreva-se no canal Draki Tutoriais Vejo você na próxima Até mais